Eu vou chamar aqui o Marcelo Vasconcelos, que também é do ICICTE, e vai estar fazendo a última palestra da manhã, que é Jogos Digitais e Saúde. Bom dia, meu nome é Marcelo Vasconcelos, sou coordenador do Polo de Jogos e Saúde, do ICICTE, e a gente trabalha com jogos, obviamente, e aí a primeira questão, Jogos e Saúde, que é um tema controverso, porque de um lado parece uma coisa infantil, para alguns uma coisa perigosa, estranha, para outro lado é a indústria, talvez a indústria criativa mais poderosa do mundo hoje, nesse meio do ano acabamos de ter notícia que ela venceu a barreira de 100 bilhões de dólares de faturamento, então já deixou o cinema para trás em 2007, e hoje ela é muito mais do que cinema, música e basicamente todas as indústrias criativas do mundo hoje. E nós estamos tentando trabalhar isso na saúde, a gente começou fazendo um jogo muito simples, o jogo do acesso aberto, tentando sensibilizar as pessoas sobre a questão do acesso aberto, porque o leigo tem que se preocupar com isso, parece uma coisa tão voltada para a academia, por que a pessoa comum tem que se preocupar? Porque o acesso aberto envolve, afeta a saúde de todos, a população como um todo. Então o jogo foi usado com uma forma muito simples e singela de mostrar para as pessoas que essa questão afeta todo mundo. É um news game, um jogo que é usado para ilustrar uma notícia, no caso uma notícia relacionada a por que o acesso aberto é importante para a saúde. Um outro jogo que nós fizemos foi o Contato, um jogo muito simples sobre depressão também, tentando mostrar a diferença entre depressão e a mera tristeza. E um terceiro jogo um pouco mais ambicioso, é o Quem Deixou Isso Aqui, é um jogo voltado para conscientizar a paz e responsáveis sobre os perigos da intoxicação doméstica em crianças. O jogador joga um joguinho que tem aninha, que é um personagem que o jogador não controla, porque ninguém controla uma criança. E ele tem, na verdade, que impedir que ela se intoxique em uma casa cheia de perigos. A intenção do jogo é que a pessoa, o jogador aprenda a ver, enxergar na casa, os riscos que existem em uma residência comum e preservar a vida dela. Então, são pequenas iniciativas que a gente está tentando fazer para tentar, de alguma maneira, empregar essa mídia para a saúde. Essa mídia é tão nova, mas, na verdade, tão antiga, porque os jogos digitais são herdeiros de uma tradição de milênios. Esse é o Sennet, o jogo jogado pelos faróis, no antigo Egito. Ele tem 5 mil anos. Os primeiros tabuleiros datam de 3 mil anos antes de Cristo. Então, nós temos uma mídia que está acompanhando a gente há alguns milênios e temos muita pouca coisa escrita sobre ela, na verdade, comparativamente. E ele prossegue. Nós temos ali, no canto superior esquerdo, o Go, à direita, os jogos de batalha, o xadrez, é claro, ninguém precisa falar. Ali, à esquerda, embaixo, temos os jogos de batalha que ganham uma projeção doméstica na virada do século XX. Ali embaixo, é o H.G. Wells, jogando em casa. Ele era escritor de ficção científica e jogava jogos de batalha, o que torna o cara, talvez, o primeiro grande nerd da história. E, é claro, temos o Atari, o primeiro console doméstico da história, que acabou de fazer 45 anos, agora há pouco. Então, assim, um distinto senhor de meia-idade que torna essa mídia ainda muito nova, apesar disso. E esse primeiro jogo para a saúde que temos notícias, o jogo de console do Super Nintendo, Bronchi, o Bronchiassauro. Um jogo voltado para crianças com asma. E o dinossaurozinho tinha que enfrentar obstáculos que disparavam reações asmáticas. Então, era ensinar a criança, através desse joguinho, a aprender a evitar essas situações. Desde o princípio, a ideia era trabalhar a questão de comunicação e saúde dentro do jogo. É claro que a coisa foi evoluindo. A Bayer fez uma parceria com a Nintendo, para esse console, o Nintendo DS, e fez o Digit, que ia ser dispositivo. Fizeram um jogo para crianças com diabetes. E a ideia é que a criança só avançasse de fase se ela fizesse aqui um exame de sangue na hora, para poder avançar de fase. Bem radical a ideia. E um outro exemplo interessante, jogo terapêutico, no caso, é o Circus Challenge, que é feito com controle de movimento, do Wiimote, na qual os pacientes de recuperação de AVC, eles traduziram os exercícios de recuperação em exercícios, em brincadeiras de circo, e o paciente tinha que fazer os exercícios, manipulando, fazendo aquelas partidas dentro dos exercícios de circo, típicos de circo. Então, com isso, tinha dois ganhos. Um, para o paciente era mais interessante, porque ele tinha um reforço visual, tinha uma coisa divertida para fazer, enquanto os exercícios são tipicamente muito entediantes de fazer. Segundo, ao invés de fazer apenas por fazer, para cumprir a série, ele queria fazer melhor, porque ele queria ganhar os pontos. Então, tinha um ganho de performance nesse tipo de exercício. Então, existem várias aplicações, jogos para a saúde, que são interessantes, mas a grande maioria delas ainda é na comunicação e saúde, que é o foco do nosso edital. Esse é o Remission, que é considerado padrão ouro de jogos para a saúde. É um jogo em que o jogador encarna uma robozinha, que é miniaturizada e colocada num corpo humano, e lá ela tem que enfrentar células cancerosas. Ele foi feito com o apoio de médicos, oncologistas, enfermeiras, pacientes com câncer. Foi distribuído, testado com jovens pacientes de câncer, crianças principalmente, e as armas delas são baseadas em tratamentos. Então, ela tem uma pistola radioativa, tem foguetes bioquímicos, assim por diante. E eles conseguiram, de fato, eles fizeram um trial bem detalhado, foi detalhado em vários artigos. Eles conseguiram, primeiro, o objetivo deles era aumentar o autoconhecimento, a autoestima dos pacientes, e, de fato, isso foi provado, comprovado que os pacientes sentiam parte, aumentou o conhecimento sobre a doença, e eles sentiam parte do esforço. Isso foi uma coisa boa. Mas eles tinham também um outro ganho que eles nem tinham imaginado conseguiriam. O tratamento de câncer, obviamente, é uma coisa difícil, sofrida, principalmente se a gente imaginar uma criança passar por isso. e os jovens pacientes começaram a se submeter ao tratamento de maneira muito mais voluntária, muito mais dedicada a cumprir as etapas, porque agora eles entendiam que eles estavam fazendo parte da batalha. Então, efetivamente, o jogo melhorou a qualidade de vida dessas crianças. Então, esse foi um dos grandes jogos que contribuiu para comprovar a eficácia dos jogos para a saúde e sedimentar esse tipo de iniciativa. E uma coisa que é importante para a gente, que é uma coisa que a gente quis colocar no Edpensar, quando a gente pensou o Edital, é a ideia da retórica procedimental, procedimentalidade, ou retórica simulacional. Que é o seguinte, enquanto outras mídias, como o livro, o livro, o texto, ele tem retórica textual, ele te convence pelas palavras. O cinema, uma pintura, tem uma retórica imagética. Ela tem uma imagem que te convence, te expressa algo. O jogo, a grande força dele é uma retórica procedimental. Essas são as regras que têm o grande poder de expressar. Fazendo uma explicação muito simples, um hipotético jogo sobre cigarro, prevenção ao fumo. Eu poderia fazer um jogo que aparecesse cartazes sobre o risco da nicotina, sobre as inúmeras substâncias danosas que tem no cigarro. Poderia. Eu poderia fazer um jogo que aparecesse cartazes na tela sobre o... Poderia aparecer um pulmão negro, poderia aparecer um fumante no hospital. Poderia também. Mas o grande... Talvez o grande... O aspecto único do jogo seria eu fazer, de repente, um jogo simples na qual o personagem caminhasse, se ele tocasse no cigarro, ele passasse a andar mais devagar. Ele parasse para tossir. O jogador instintivamente saberia que o cigarro me limita. Ele toma de mim alguma potencialidade. Eu não precisaria falar mais nada. Ele passaria a evitar o cigarro. Esse tipo de coisa, esse tipo de dispositivo, só o jogo nos dá. O procedimento, a regra, expressa algum sentido. Então, esse é um valor importante que os jogos trazem e que é uma coisa que esse jogo remission faz e vários outros e trazem um grande valor para a gente. E aí é importante falar de alguma coisa interessante. Vários jogos para a saúde, que são chamados jogos, na verdade, são quizzes. A gente tem uma certa birra com eles, porque quando eu comecei a pesquisar jogo, 99% das pessoas chegavam para mim e podem dizer que um jogo genial sobre saúde era um quiz. E é isso, quiz nas perguntas. Aí o pessoal, para fazer aparecer jogo, coloca uma estrelinha que você ganha. E, às vezes, coloca mais estrelinhas. Aí, quando você ganha, você está percebendo que não importa o que eu jogue aqui, não fica melhor. Vocês estão percebendo isso? Não fica mais bacana. A gente até cunhou até um ditado que, se quiz fosse jogo, prova era divertido. Porque quiz é uma prova. Você gosta de prova? Você gosta, lamento por você. Mas, sabe, então a gente procura evitar. Diga não ao quiz. Até porque, se a gente for entrar na questão do mérito, retórica para o cimento, o que o quiz expressa em termos de funcionamento? Ele expressa uma lógica ditatorial de conhecimento. Tem uma resposta certa. Eu digo qual é a certa. Você ouve. Você tem que decorar o que eu digo. Você tem que saber, letra por letra, qual é a resposta certa. Se você não tem espaço para você dialogar comigo, isso alguém te quer ensinar? Talvez não. Então, a gente tem sérios questionamentos com o quiz. Uma outra coisa que é uma outra questão que também vale a pena ressaltar. O que é isso? Mas, peraí, tem o Capitão América ali. Tem o Thor. Mas é xadrez, né? Isso é um reskin. Reskin é um termo que a gente usa nos games. É quando o cara pega as regras do jogo e basicamente passa um verniz nelas de outra coisa. Mas é um jogo. Você pega o Kasparov e ele vai jogar do mesmo jeito. Talvez ele se espete ali com o dedo na alzinha do Thor, do capacete do Thor. Mas vai ser o mesmo jogo. Então, você pegar um jogo que já existe e colocar um verniz de saúde não faz esse jogo ser de saúde. Não passa o sentido que a gente quer. A gente tem que pensar que as regras têm que dizer o que a gente quer dizer. Então, um aluno meu propondo a ele fazer um jogo sobre zumbi sobre crack. Você tem que matar os zumbis que são caracudos. Eu falei, é, eu vou reprovar você. Várias vezes. Então, o perigo que a gente tem de passar isso. Olha isso aqui. Eu fiz esse jogo em meia hora. Organizei, fiz essa tela em meia hora. É fácil para caramba você fazer um reskin. Porque você pega as ideias básicas, você passa aqui um verniz e o que eu estou passando com isso? Estou fazendo um jogo no qual estou ensinando o cara que, olha, o ideal é você jogar bastante veneno no mosquito e você vai deter aqui a zika. Não vai. Na verdade, nem tem zika aqui. Você tem mosquito só. Você não sabe se tem zika. Então, a gente passa as imagens erradas, não fala de saúde. A gente dá a impressão que a gente está educando quando a gente não está. Então, quando a gente fala retórica procedimental, o que as regras dizem? Na Oficina da Tarde, a gente vai falar um pouco sobre isso. O Guilherme Xavier, que vai estar dando, ele vai ensinar a gente a criar regras. Mas esse é um dos pontos que a gente usa muito quando a gente trabalha com as nossas ideias de projetos. Esse aqui, sim, a gente já trabalha com essa ideia. Esse é POX. O jogo feito, aqui é a versão analógica, mas ele foi feito também digital. É um jogo feito para contra-atacar o movimento antivacinação norte-americano. Eles preocupados com a questão lá, movimento antivacinação, eles fizeram esse jogo, que é um jogo que a cada rodada tem surtos, tem pessoas que têm normais no jogo e tem pessoas com imunidade comprometida que você não pode vacinar. E a cada rodada tem surtos, surgem surdos de doença, e o jogador pode vacinar ou pode curar as pessoas, tratar. E as regras são feitas de tal forma que se você optar por curar, você perde o jogo. ao longo das partidas, o jogador percebe que a única estratégia eficaz é imunizar, que você consegue criar áreas protegidas pelas pessoas imunizadas, elas servem como escudos para as pessoas que não podem ser vacinadas. Então, as regras do jogo, você joga uma vez, joga duas, joga três, você percebe que, sem ninguém te falar nada sobre vacinação, você percebe que é estrategicamente mais vantajoso vacinar. Então, é um uso interessante da questão da estratégia, da própria lógica do jogo, de que eu quero ganhar, então, tem que usar a lógica mais eficaz, a estratégia mais otimizada. E um outro jogo que usa isso de uma maneira até bem maliciosa, é um jogo chamado Fazendeiro do Terceiro Mundo. É um simulador de fazenda, muito parecido com outros tantos que existem, como o SimCity, o The Sims. Esse aqui, você tem gerenciar uma fazenda, você tem vários insumos que você tem que comprar para sementes, tem tratores, ferramentas, você tem que decidir se manda seu filho estudar na faculdade, ou se coloca ele na lavoura para ajudar, enfim, aí tem nuvem de gafanhoto, tem seca, tem uma série de revezes. E qual é o detalhe desse jogo que é tão interessante? O jogo é feito para você perder. Não é justo, não existe uma chance do jogador conseguir chegar ao fim do jogo e ir ganhando. por quê? Porque quando você termina o jogo aparece uma mensagem, este fazendeiro do terceiro mundo, o real, ele vai morrer também se você não ajudar. Clique aqui e saiba como contribuir. Então, o jogo coloca você de uma maneira simulada, é claro, metafórica, no papel desse cara, faz você sentir um pouquinho, simbolicamente, as agruras dele, para você depois ter a chance de, olha, olha como é que esse cara precisa de ajuda. Porque, de repente, se fosse uma coisa justa, você pudesse ganhar, talvez alguém idiotamente pudesse pensar, poxa, se eu conseguir, ele também consegue. Mas não, o jogo, eles mudam, eles chegam a fazer, tem uma coisa que é assim, é meio que um dogma do jogo, que tem que ser justo, eles quebram esse dogma para poder passar a mensagem, expressar uma mensagem, retórica procedimental, a regra significa algo. Então, esse é um jogo, é um caso super interessante, você usar a lógica do jogo para passar a mensagem, fazer a pessoa se sentir no papel de alguém, passar por um sistema e chegar a uma conclusão por ela mesma. E um outro lado que a gente fala, jogos como participação, os jogos são uma cultura midiática participatória. Em outras palavras, jogar é participar, e participar não está tão distante da ideia de participação, segundo a lógica do SUS. A gente tem formas na qual a gente interpreta o que está no jogo, a gente reconfigura o que está no jogo ao contrário de outras mídias, nós mexemos no que está no jogo, nós mudamos o que está acontecendo ali e nós reconstruímos coisas no jogo. Esses dois aspectos são interessantes. Às vezes, os jogos para a saúde pecam por ficar muito na interpretação, de que é passar muito conteúdo para o jogador e deixa ele mexer pouco no jogo, interagir pouco. E esse terceiro aspecto, a construção, é quando ele dá algo para o jogo. Exemplos aqui, quando o jogo ganha a atenção do jogador, chega a esse ponto, ele começa a construir coisas inspiradas no jogo, fora do jogo. Faz quadrinhos, faz websites, faz cartoons, faz até vídeos. Quando você consegue capturar a imaginação do jogador a esse ponto, é um ponto maravilhoso, porque ele começa a produzir conteúdo do jogo fora do jogo, ele espalha para outras pessoas. Esse é um momento espetacular. Ou quando você consegue criar comunidades de jogadores que criam elos de comunicação, imagina isso para a saúde coletiva, eles começam a se entender como pessoas, como comunidade, não só como indivíduo. Esse é um caso espetacular para a gente, porque é um caso de um jogo online, de fantasia, um jogo que não tem nada de, não tenta ser realista em nenhum sentido, é de fantasia com monstro, dragão e tudo mais. Uma jogadora jogava de um leito hospital, ela estava em estado terminal, ela veio falecer, os jogadores, quando perceberam isso, eles fizeram um funeral para ela dentro do jogo. Perceba que nenhum game designer, nenhum criador do jogo jamais imaginou essa regra, ninguém criou uma regra para fazer funeral no jogo. Os jogadores espontaneamente criaram esse sentido, eles criaram essa possibilidade. Então, os jogos permitem esses espaços de criação. É claro que isso é muito complexo de fazer, talvez seja o mais difícil você criar espaços que permitem o jogador contribuir, mas não é impossível. Um caso local aqui, são quatro telas do jogo chamado G-Criple, para crianças com síndrome de Down, feito pelo professor André Brandão, da Universidade Federal da BC. Foi um jogo muito interessante, ele tem umas sacadas geniais, porque, por exemplo, ele começa o jogo com o Betinho recebendo a criança, ele é uma criança que também tem os traços típicos de Down, o cursor é uma mãozinha que tem os dedos encurtados, também é típico, mas o que eles não perceberam quando fizeram o jogo, eles começaram a receber cartas de pais e telefonemas, o pai falava, agora quando eu chego em casa, o meu filho vem correndo e mostrar o que fez no jogo, agora minha filha me chama para jogar com ela, agora a gente joga junto, teve casos dos primos que não tinham Down, pedindo para ensinar eles a jogarem, quer dizer, o jogo soma menos o jogo e mais o espaço social, angariou gente, colocou pessoas juntos, pessoas que de repente se comunicavam menos, então esse espaço de construção social em volta do jogo é também um espaço muito rico quando a gente pensa em saúde, então esses elementos que a gente pensa em termos de, como falei, retórica procedimental e em termos de participação, são espaços muito ricos que vale a pena a gente pensar quando a gente pensa em projetos de jogos, ok? E por último, esse é um exemplo de uma colega nossa, um jogo sobre administração do SUS, em que ela faz com os alunos, os alunos constroem um jogo para ter que colocar no jogo que estão aprendendo sobre o SUS. E aí a questão, uma das questões que surge na construção é, a gente coloca propina? Claro, existe propina no mundo real? Colocamos propina. Ou seja, você codifica o mundo real dentro do jogo e quando você faz isso, você começa a descobrir coisas no mundo real, porque você está se preocupando em codificar no jogo. as regras do jogo te elucidam coisas que você não enxergaria no mundo real de repente. Então, tem um aspecto didático quando você começa a enxergar o mundo com regras do jogo. E aí tem esse vídeo que eu quero mostrar aqui para vocês, já caminho de terminar. E aí, nós pedimos os filhos de jogar um jogo famoso de jogo. Geralmente, as regras são a mesma para todos, mas não este tempo. Olá, filhos. Olá. Uma moita de jogadores começa com 1500 euros, a outra moita com 750 euros. Mas isso não se faz. Isso não se faz. Um dos jogadores favorizados ter três ruas e duas casas desde o início da parte. Três ruas e duas casas. Não, isso não é injusto. Um jogador possui uma carta que te permite de não ir em prisão. Como você vai em prisão? Porquê? Como você faz, é a raça. Um, dois, três, quatro. Como você tem de bec, você não pode abrir o carro. Você passa a partir do clases de parto. Normalmente, é 200. Mais você, como sua filha, é 65 anos. Porquê? Quantos garçons passam em quando? Devemos anos. Porquê? Você faz um estibido. Mas tem que de um... Mas não se faz. Mas você viu a trinta? E você, por exemplo, não pode acheter que a primeira parte. E porquê? Isso é melhor. Eu acho que a primeira parte, eu acho que não são justas. Eu acho que não são justas. Esse era, de fato, o último slide. Então, só concluindo. Quando você pensa em jogos, tem esse efeito também. Os jogos podem ilustrar regras que, quando você está vindo no mundo, as regras estão inérsas na realidade e você não percebe. Quando você isola essas regras e coloca esses temas, você começa a perceber que certas coisas são muito cruéis. E quando você vê como regras que são, você percebe que elas não são dadas por Deus, elas são criadas. Tem um game designers que criaram essas regras e, por isso, elas podem ser mudadas. Esse é o último benefício, quando a gente começa a pensar a realidade em termos de jogos. Enfim. Então, é isso que eu queria apresentar. Eu espero que o pessoal que chegue lá com a gente aproveite bastante a oficina. Obrigado. 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 Obrigado.